Salve rapa, iniciando mais um vídeo Bom rapaziada, desculpa pela falta de vídeo Firmeza, tamo de volta Rapaziada, tô trabalhando muito E, véi, foi muita correria na véspera de Natal Hoje é Natal, então feliz Natal pra todo mundo Que Deus abençoe a vida de vocês e da família de vocês Beleza? Um forte abraço aí pra todo mundo E, véi, é véspera de Natal Mano, trabalhei demais, demais, demais Tô muito cansado ainda E graças a Deus, né, que trabalhamos Que rendeu um dinheiro pra nós E vamos tá conseguindo aí Fazer todos os nossos projetos E só vamos, rapaziada Hoje tô aqui na casa do meu pai Beleza? Vim passar aqui com ele Porque, mano, meu pai, véi É foda, né, véi Eu fico longe dele agora Porque tô trabalhando Fico lá na minha mãe Ontem eu vim pra cá Primeiro que até de madrugada Depois eu fui embora de Uber Pra eu ir lá E hoje eu voltei pra cá de novo Fizemos um churrasquinho ontem Fiquei louco Bebi demais Mas tá suave Bom, rapaziada Hoje vamos tá montando aí a MUBI Montando os manetes Tá? A MUBIzinha tá aqui O que acontece? Já trocamos aqui a bobina Bobina nova, tá? Eu não gravei vídeo Eu gravei, só que eu perdi, tá, rapaziada? A bobina é nova Como vocês podem ver aqui, ó Nova, nova, nova Tem que comprar o cachimbo também Tá? Chicote foi feito Tá? Meu pai fez Mangueira comprei nova Tá? Porque tava precisando Vamos colocar depois É... Meu pai vai... Já dei o dinheiro ao meu pai Meu pai vai na procura Não achou por aqui Ele vai no centro procurar, tá? Aqui eu vou tá dando um... Um pingo de spray preto Aqui também Vou dar uma lixada, tá ligado? Não vou mandar pintar o quadro Vou trocar o banco, tá? Tá até coado aqui, mano Pode dar chuva Vou trocar o pneu traseiro E aí, só meu pai aí, ó Meu irmão Então salve Então salve, vai E aí, rapaziada Não tá montando aí Os manetes Tem que ver que tá até duro, mano O bagulho aí fica mó duro E é isso Vamos que vamos, mano É nóis Bom, rapaziada Tá aqui, ó Os manetes Mesa De freio Mano, tá duro esse aqui, ó Não sei porquê Mas vamos apertar Esse aqui é 10 10, né? É 10 10, 10, 10 Deixa eu ver 12 Procurar 10 aqui, rapaziada A 10 tava aqui, mano Tava aqui, a 10 Oi Fone do que? Não Isso aqui é 8 também É até melhor Cadê minha 10, mano? Nossa, para nessa maleta aqui, mano Tô moscando, rapaz Tô moscando ela aqui, ó Falei o quê? Tô moscando Mas vamos que vamos Aqui, ó Apertar Beleza Mano Uma coisa que eu esqueci de comprar Que agora que eu tô lembrando É o quê? Ó, tô travando Não sei porquê, mano Tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada Essa bosta Vai ficar assim Foda-se Esse Esse parafusinho daqui, ó Eu acho que eu não tenho Ah, fala É O bateu Eu Cebeu Cebeu? Pode levar 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 Apertar aqui, rapaziada Esse aqui, rapaziada Tá espanado, ó Ó, tá espanado E É Pode Então Alpa pro retrovisor Do FGF8, entendeu? Como vocês estavam pedindo aí Ela vai ser uma montadinha, rapaziada Vai ser uma montadinha Tá? Já falei pra vocês isso Mas tô falando de novo Aí, ó Já deu uma aliviada agora Calma aí Tá agarrando um pouco ainda Mas Daqui a pouco eu paro Acho que é porque Tem que Fazer esse trampo aqui Soltar um pouco, né? Aí Beleza Esse lado aqui tá pronto E o que eu esqueci, rapaziada? O que que eu esqueci? O que eu esqueci? Eu Comprar Foi esse bagulhinho daqui, ó O parafusinho daqui, véi Eu não tenho Ó, já Esse aqui já tá aliviadão, ó Tá vendo? Da embreagem Apertar aqui Apertar um pouco Suave Suave Beleza, rapaziada Montando aqui Certo? Apertamos Tudo certinho Vamos pegar essa Essa ele aqui Que é a 8 E vamos Utilizar Ali, né, mano? Vamos lá Aqui Esse aqui Ele é meio solto Não sei se vai sair tudo Por causa do cabo também O cabo do acelerador Calma Calma O coração Vamos lá Vamos ver se nós vamos precisar Tirar Eu acho que vai precisar Tirar sim, rapaz Ou não Calma aí Vamos lá Falta pouco Bora Falta pouco Vai, 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 vai Ai, viado Falta pouco Saiu Saiu Beleza Saiu Mano Agora Vamos ver como nós faz Para soltar aqui Vamos soltar aqui Mano Está muito suja Essa mobilete Muito suja Papo reto Vamos soltando aqui Acho que já está bom Já está ótimo Mais do que bom Vamos Fazer o seguinte Tem que soltar ele Mano E para soltar daqui Vamos precisar de uma Chave de fenda Mesmo Mano Quem está acompanhando Até aqui Fala aí Para nós Fala aí para nós Mob vai ficar zera Hashtag Mob vai ficar zera Então Já sabe né Mano Aos pouco Eu não vou fazer nada Na pressa Porque eu tentei fazer Na pressa A azulzinha E Acabou não dando certo Então Vou fazer devagarzinho Que Deus quiser Ficar tudo Tudo certo Mano Fazendo merda Aqui nessa porra Vamos soltar aqui Soltar aqui Que é mais fácil Olha Soltou aqui A roelazinha Ali Estou fazendo isso aqui Para soltar mais fácil Rapa O cabo do freio Parafuso em cromadinho Eu venho aqui E solto Soltou Muito obrigado Agora nós soltamos aqui Rapaziada E é isso Só vamos Deixar Mob e pelo Do cabelo Tá ligado Vocês estão ligados Que Quando o pai Mexe Alguém fica novo Vocês estão ligados Beleza Vamos tirar Esse cabelo Daqui né Não passa Como assim Não passa Como assim Passa Como assim Não estou te entendendo Ai Não estou entendendo Esse cabo Esse cabo Não sai por aqui Não Sai sim Caralho Tem que sair Aqui não Com a fita Por certo Ele sai por aqui Mas não quer sair Está muito preso Sei lá Mas estou sojando Minha mão toda Saiu Desgramento Cabo chato Na misera Até que enfim Rapaziada Conseguiu me tirar Aqui O cabo Da porra Do Manicou Eu tenho a cor Da minha mão Já Isso que é mexendo Com o manete Né Ave Maria Vai com calma Magali Vai com calma Vem aqui Colocando Novo O cabo Já vem até Como Liso Doido Beleza Depois coloca Aqui Vamos que Vamos aqui Qualquer um Dos dois Os dois Dá Deixa eu ver Dá Se parar Vamos ver Se eu falar Que deu E vai sobrar Um parafusinho Daquele Para mim Pôr no outro Manicoto Estourei Simples assim E estourei Só estourei De leve Só Estourei De leve E está ligado Vou prender Aqui Vamos deixar No jeito Aqui Já que já está Terminando Aí Está Começando a apertar O bagulho Agora Eu venho aqui Levanto Deixo assim E Aperta Não pode apertar Muito Porque se não Vocês estão ligados Que Manicoto Quebra Tá bom Vai que Quebra Essa miséria Ó Tudo certo Falou certa Tudo Exatamente Pelos meus cálculos Agora Agora nós Vira O guidão Para lá Vamos aí Vou tentar Puxar a mão Um pouco Aqui E conseguir Porque se ele Saiu daqui Ele tem que Conseguir Entrar aqui Novamente Vamos tentar Virar Esse guidão Aqui E Itacamaxa Bora 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 meu filho Bora Isso Boa garoto Boa Magali Boa Magali Ó Primeiro manete Instalado com sucesso Entendeu Calma aí Cabo De freio Muito bem Muito bem Muito bem Agora É hora Do Calma aí Solta a mão Um pouquinho Aqui Para dar espaço Para dar espaço Para o pai Trabalhar Deixa eu vir na pontinha Aqui mesmo Aí Vem no espacinho Ali Bater Passo por aqui Tá ligado Puxo aqui E ó Vamos Vamos tentar Aqui Caixa aqui Ó Calma aí Vamos ver aqui Certinho Aí Cachorro Irã Tudo Tudo certo Magali Tudo certo Agora Tem que ver Se encaixa Aqui Vamos ver Agora Puxar aqui Ó E aperte 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 Cachorro Cachorro Magro Canela Fina Só Vamos Algumas partes Rapaziada Vou ter Vou ter que acelerar o vídeo Porque Esse não Vai ficar Gigante Né pai Vai ficar Vai ficar Muito Muito Grande Aí Aí Não vira Não Porque Sempre tem gente Que não assiste Até o final Entendeu Então vamos ver Aqui Magali Ó Ó Vamos ver O freio ainda não tá Tá mais ou menos Agora melhorou Vamos ver Fazer outros testes O de trás tá na bala O de trás Eu arrumei Ai caralho Isso Saiu Vamos ver Magali Vai dar Tá desenvolvido Ó Soltar aqui agora Vamos ver Como mais Eu vou fazer aqui Pra soltar esse cabo Aqui Vai embora Magal Tchau Deixa eu pegar Esse reguladorzinho Ó Itinerar Essa bosta aqui Itinerar Essa miserinha aqui Uma bosta Vai pro lixo Vamos ver Cadê o novo O novo Já é É de cria Já Vamos ver se entra Nossa Entrou Puta que pariu Que cagada Nossa Esse aqui nem tá não Pra poder isso Vamos fio Vamos Só vai Travou agora Corou O bagulho Travou Vamos pegar Um O alicate Tá aqui Acho que O alicate O meu pai tirou Daqui Olha a bobina Rapaziada Tem o cachimbo Só que o cachimbo Tá Quebrado Entendeu Tem o manete Cromado Mas é muito pequeno E também O freio Fica ruim Fica muito bom Aqui no de Embreagem Não Deixa assim mesmo Acho Acho que tá bom Deixa assim O pai tá Tá online Aqui Tá sus Aí beleza Aqui né Passa aqui Ó Certo Vem aqui Eita caraca Passa Miséra Calma aí Calma aí rapaz Acho que tô fazendo errado Tem que vir aqui Vem aqui E fechar E Beleza Fui Tá nesse Fecha aqui E mano Tá certo Resta Regulagem Ali Vamos colocar Aqui Agora Entendeu Coloca Fih Vamos Vamos Uai Seguei Porra Viado Rápido Esse vídeo Deve tá Mó Gigante Deixa eu ver Dezessete Minutos Dezessete Minutos Então Eu vou Colocar aqui E já volto Com vocês Fechou É nóis Bom Rapaziada Depois de tanto Trabalho Terminei Aí ó Rapaziada Aqui ó Muitos vão falar Nossa Ficou mal Bahia Não rapaziada Aqui ó Vai ficar A capinha aqui né E aqui vai vir O punho Entendeu Ainda vou ter que jogar Um pouquinho pra lá Porque tem que ficar alinhado Aqui ó Ó Tá vendo ó Ó Tá vendo Tem que ficar alinhado Então mano Já sabe né O motivo Ó Embriagem zona Tá no jeito Se alguém souber Me explicar Como faz pra me deixar Mais molinha Ela mano Que tá Não consegue puxar Não Só com dois Com dois Eu consigo Entendeu Deixa eu soltar um pouco Esse freio aqui Então quem souber Me falar aí mano Como faço pra me Deixar um pouco Mais mole Ela Eu já mexer ali Eu já mexer ali tudo Mas nada A gente já tá duro Aqui eu tenho que Aqui mano Acho que eu fiz alguma coisa errada Se para eu fiz Não tá voltando essa porra Mas tá suave Vamos Puxar um pouco E é isso Rafa Espero que vocês tenham gostado Do vídeo É Eu vou voltar aí Beleza Eu vou ter que levar ela ali Para o mano Para o mano ver Seu status mesmo Como é que é Entendeu E é isso mano É Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E se gostou Já dá um salve aí Beleza E assim A mob ficou mano A parte da frente Atrás do mesmo jeito Vamos trocar o banco Vamos levar O quadro Para arrumar Beleza Mano vai arrumar Vai deixar da hora Para nós Embreira zona No pelo Ó Tem que dar uma lubrificada Eu acho mano Porque tá secão Entendeu Então eu não tenho óleo aqui Mas Depois não é compra E é isso Rafa Espero que vocês tenham gostado Tamo junto Deixa seu like mano Meta de 150 like Para ajudar nós Beleza Para me ver Se vocês estão Se vocês estão no jeito mesmo E é isso mano Feliz Natal Infelizmente O Natalzão Não deu para nós Nem dar um jeito com ela Pá Mas Acontece Ano novo Tamo com ela Pode pá Então ano novo Vamos deixar na bala E é isso Tamo junto Fui Tchau Tchau Tchau